Mas agora eu quero ajudar você aí no seu bolso. De que forma? Economizando. Você precisa se deslocar em grandes percursos daqui em Três Lagos? Quer trabalhar? Olha aqui que eu tenho pra você. E só tem um local aqui em Três Lagos, apenas um, na GAM Barata. Seja bem-vindo, amigo Bruno. Obrigado, Israel. Bem-vindo. Essa é a tradicional. Essa é a tradicional, essa é a Tesla, tá? É diferente da Souza. Hoje, no mercado, a Souza é um pouco mais conhecida. Inclusive, nós trabalhamos com a Souza Bike, tá? Que é aquela... Deixa eu ver essa aqui. É a Tesla também. A Souza é aquela tradicional com cestinha de arame. Qual a diferença da Tesla e da Souza Bike, tá? Ela tem diferenças muito grandes, tá? Inclusive no designer dela. Começando, ó. A Tesla tem essa cestinha já com acabamento, tá? Em pintura em preto. Ela tem também aqui, essa parte aqui, da caixa de bateria dela, ó. Tá vendo? Ela é cinza, ela é cinza. Detalhe, Bruno, você já falou assim, a diferença da Tesla, realmente você já, ao olho no que você já vê, o design pode parecer. Mas o acabamento das peças, inclusive da roda de alumínio, o freio, detalhes que realmente comprovam que essa bicicleta é de uma qualidade superior. Superior, exatamente. A suspensão também da Tesla é bem superior, tá? O freio aqui, o freio da Souza, ela é aquele freio a disco de bicicleta, aro 26, 24. Aqui já é um tambor. Aqui já é um freio a tambor, é muito superior, tá bom? Bem mais eficiente. O motor dela também é diferente, tá? Da Souza Bike. E o mais importante é a bateria. A bateria da Souza, galera, é 12 volts, 12 ampere. A da Tesla, ela é 12 volts, 15 ampere. Te garante um pouquinho mais de autonomia. O painel da Souza é o painel analógico, aquele antigo que não te garante muita confiança na leitura dos dados. Da Tesla já é digital com odômetro. Isso mesmo, o que é odômetro? Agora, Bruno, vamos falar a verdade, hein? Essa bicicleta é de uma qualidade bem superior, mas o que realmente é inferior é o preço dessa bicicleta lá na GAM barato, Bruno. Condição de pagamento e o valor. Galera, fazemos no Consignada tem 80 vezes. Fazemos no Carnê e fazemos também no financiamento Santander, que se você quiser comprar uma scooter elétrica, tem 48 vezes. Fica a taxinha lá embaixo. E, olha só, preste atenção, primeiro pagamento só ano que vem. Isso mesmo, galera, aproveite hoje, vai lá. Estamos com ofertas para hoje, tá? Isso mesmo, fechamento do mês hoje. Estamos com bicicletas elétricas com R$300, R$500 de desconto. Só hoje, hoje, hoje. Mande um WhatsApp aí para o nosso vendedor. 9-9287-4568. Endereço, menino Filinto Miller, número 75. A maior loja, a maior bike shop com a maior variedade, tanto de bicicleta de aro 29, bicicleta de pedal assistido, bicicleta elétrica, scooter elétrico. A loja que pensa em mobilidade é na GAM barato. Filinto Miller, 75. Bruno, obrigado. Até quarta. Quarta-feira traz novidades para nós. Pode deixar. Então, vamos lá.